Quer ganhar um chip com recarga mensal de 50 reais por 10 anos? Então preste atenção, fique ligado nas dicas e some as ligações que o seu Manuel fez no último episódio com as ligações desse aqui. E aí, seu Manuel, como anda a preparação da festa de 80 anos do seu pai? Então de última hora, por causa do tempo, a gente tem que vir pra cá. Aqui é o espaço com medo do mercado, entendeu? Então, além daquelas pessoas que eu liguei da última vez, né, que vocês estão sabendo, tive que dar um nó, né, meu? Literalmente tive que dar um nó, porque tive que religar, tudo quanto é parente. E várias pessoas que eu liguei falaram, pô, mas eu que tava dando que ir pro sítio, não vai, não, mas é melhor estar lá com esse frio, com essa chuva. Aí tive que religar o pessoal que ia pegar o bolo, entendeu? Você ia mudar a data de pegar o bolo. Avisar os caseiros que não ia mais pra dispensar as meninas lá. Por causa dele eu liguei três vezes ainda. É, tá chegando a hora. E aí, quantas ligações ele fez? Conseguiu fazer as contas? Prestou bastante atenção? É a hora da resposta. E aí, quantas ligações? Tchau.